Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos a mais um videozinho do canal. E galera, hoje é dia da nossa Master Liga, episódio 13. Bora lá, antes de qualquer coisa galera, já vai se inscrevendo no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe aí o vídeo nas redes sociais para ajudar o canal a continuar crescendo, beleza? Fico muito agradecido pela ajuda de vocês. Se quiser bater um papo comigo, me adiciona nas redes sociais, estão aqui embaixo, fechou? Bora lá para a tela, vamos para a Master Liga. Antes de qualquer coisa eu quero mostrar aqui para vocês, eu esqueci, a gente se tinha alterado aqui e no fim acabei não mostrando em vídeo. O nível da partida está em profissional e eu baixei o tempo da partida para 7 minutos cada partida, beleza? Coloquei aqui para parar a janela durante a transferência a cada 5 dias, fechou? Então beleza, é só para mostrar mesmo o que eu tinha esquecido de mostrar no vídeo anterior. Maravilha? A gente tem mais uma partida aí contra o Nimes pela Ligue 1. Vamos ver se a gente consegue ganhar aí. E vamos torcer firmemente aí para o PSG tropeçar, né galera? Vamos ver como é que está o nosso time, como estão os nossos jogadores. O Marcelo está zoadaço. Vamos tirar ali... Opa! Vamos tirar o Marcelo aqui então. Sobe! Vamos colocar o... Giacabe... Giacabe... Não sei como é que fala o nome desse jogador. Giacabe... O Rasen ao ar. Eu vou deixar o ao ar descansar um pouquinho. Vou colocando o Belê. Depois vai ficar o Dias fica. E beleza. Esse vai ser o nosso... O Mendy também. Ele está com o fôlego bem... Mais ou menos, né? Eu acho que eu vou... Vou tirar o Mendy. Vou colocar o... Cara... Ainda não acostumei com esse dedinho aqui, velho. Vou colocar aqui o Fernando Marçal. Ali na lateral esquerda. Beleza, rapaziada? Então... É... Então, molecada, esse é o nosso time. Ele está devidamente escalado. Bora para o jogo, molecada! Pois é, pessoal. Estamos outra vez aqui nesta terra que adora o futebol como poucas que eu conheço. A expectativa para o jogo de hoje é grande. E a gente sente que vai aumentando conforme vai chegando a hora do apito do ar. A única preocupação, por enquanto, são as nuvens, né? Que o vento vem trazendo para o estádio. E vamos ter chuva aí durante a partida. É outro fator que aumenta ainda mais a expectativa da torcida. Então, beleza, rapaziada. Sem mais delongas. Vamos para o jogo. Zero a zero. A bola é deles. Olha o Fekir roubando a bola lá atrás. Mandou bonito ali para o... Traoré. Recebeu. O Fekir está passando. A bola é para ele. A jogada individual saiu. Ele vem trazendo para o meio. Veio carregando. Boa, Fekir. Vamos abrir lá embaixo? Isso, garoto. Marçal chegou aqui no apoio. Olha o Depay ali na entrada da área. Vai cruzar. Tentou a bola ali contra o Traoré. Não deu certo. A bola chegou com o Fekir para bater. Foi prensado. Ai, cara. Não consegui tocar ali embaixo para o cruzamento. Mas já recuperamos a bola, rapaz. Oh, falta aí, juiz. Oh, molecada. Bora para cima deles, Leon. Vai, Leon. Vai, Leon. Está longe, né, Fekir? Não dá para arriscar de... Para bater direto, não, pô. Bateu mal para caramba. Fekir recuperou. Tentou a batida ali. Foi travado em cima. Olha a bola chegando no Traoré. Não consegui pegar. E agora? Segura o contra-ataque dos caras. Isso, Andobelê. Outra Auré. Chegou, recebeu. Cruzamento. A cabeçada. Olha, molecada. Que cabeçada, hein? Olha, tomei o chapéu de coxa aqui agora. Ai, ai, ai. Olha. Boa. Já saiu jogando bonito ali com o Fekir. Traoré está dando a posição. Passou. Olha o Dias. Olha o Fekir. Continua passando, cara. Você estava passando porque você parou, meu irmão. Olha a bola. Ai, moleque. Prensado na hora. Final de primeiro tempo. Zero a zero, rapaziada. Um jogão de bola. A gente não conseguiu aí criar muitas finalizações. Mas a nossa zaga jogou bem pra caramba. Nosso ataque está bom. Os caras estão marcando em cima. Está apertando bem o Dias ali, ó. 43% de posse de bola pra nós com 4 finalizações. Vamos dar uma olhada aqui. Como é que está a galera? Rapaziada, está bem? Beleza? Dá pra mandar pro... Dá. Dá pra segurar. Vou segurar um pouquinho ali. Talvez aí o Hassenhawar entrei no segundo tempo. Pra dar aquela força pro Fekir ali no meio. A bola é nossa. Zero a zero. Bora pro jogo. Marcação no Mariano. Hoje está implacável, rapaziada. Implacável. Estão dando espaço pro Mariano Dias jogar, não. Sabe do potencial do rapaz, né? Opa, a bola ainda é nossa. Sobrou o Depay. Olha o cruzamento. Mariano Dias passou perto, hein, molecada. Passou perto, hein. Olha. Olha, passou pertinho, rapaziada. Quase que o Mito Dias abre o placar aí. Sentou a bola ali com o Depay. Ai, 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 moleque. Que golaço que a gente tomou aí, hein, cara. Cara, é incrível esse tipo de jogada no pês, cara. É, a defesa para, velho. Defesa para. Um a zero. A gente consegue, com um pouco mais de habilidade, checar com mais qualidade. Olha aí a bola pro Depay. Vai, Depay. Vai, Depay. Nossa. Por pouquinho que essa bola não entra, molecada. A bola sobrou. Mito Dias bateu colocado. Caraca, hein. Isso. Isso, Leon. Vai. Olha o Depay passando. Ai, esse passe não saiu bom. Boa, goleiro. Falo que essa jogadinha, cara. De tocar e passar, a defesa para. Não sei o que acontece, mano. Boa bola. Do belê. Aí, Mariano Dias recebeu. Bateu no cantinho. Nossa, mas tá batendo mal demais hoje, Mariano Dias. O que é isso, rapaz? Pô, perdemos. De um a zero pro Nimes, cara. Nimes tava vindo aí de três derrotas, cara. Foi ganhar justo em cima de nós. E eu torcendo aí por um tropeço do PSG. E quem tropeçou fomos nós, hein. Caraca, molecada. Olha aí, criamos oportunidade pra caramba, hein. E o PSG? Cadê o PSG? Vamos ver aqui. O PSG não jogou? A rodada nove não teve... Ah, teve sim. Olha lá, molecada. Que maravilha. O PSG empatou. Então, ele aumentou um pontinho só. Acho que ele somou treze, então, a nossa frente. Nós caímos pra quarto, cara. Três pontos atrás do líder. Seis partidas. Quatro vitórias, um empate e uma derrota. Tá bom, né, rapaziada? Não dá pra gente reclamar. O time vem jogando bem aí. Ai, molecada. Vamos avançar aí, porque o próximo jogo... Próximo jogo é jogo de Champions, rapaziada. Gerenciamento, negociação. Cara, eu não vou ver nada disso agora. Eu vou focar aqui no time que agora é jogo de Champions, rapaziada. Vamos ficar esperto aqui, ó. A gente vai jogar contra o Porto. Pô, Tofekir tá com a setinha pra baixo. Chutou o Sartre, tá com a setinha pra baixo também. Mariano Dias tá meio cansado aí. A gente tenta... Vamos deixar ele aí pra gente... Tirar ele só no segundo tempo aí. Ele pode desempatar. O time titular é o mesmo. Bora pro jogo, rapaziada. A história dessa partida pode ser resumida de uma forma bem simples. O time precisa vencer ou vencer para conseguir uma vaga nas oitavas de final. Parece muito fácil, mas do outro lado tem o adversário que não está nem um pouco disposto a entregar o resultado de bandeja. Será que eles vão conseguir controlar os nervos e dominar o adversário para conseguir o resultado? Com o tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. É, molecada. É jogo de Champions. É jogo importante. É jogo contra o Porto. A bola é deles. Começa o jogo. Boa, Depay. Roubou bonito a bola. Olha o Traoré dando posição. Nossa, foi muito longo. Foi muito longo. Chegou. Vai cruzar a área. Bola com o Dias. Não chegou. Nossa, molecada. Aonde apareceu ele chegando batendo pelas costas aí? Aonde que surgiu esse espaço? Cara, foi o Tulsar, né? Não, foi o Fekir, cara. Fekir moscou e largou ele ali sozinho para chegar batendo. Ainda bem que foi um chute para fora. Ah, olha isso, mano. Como que sobrou? Ah, velho. Que isso? Como que sobra essa bola, gente? O cara dá um picudo lá do meio de campo, cara, para sobrar a bola. Poxa, que sacanagem, mano. Olha aí, cara. Olha aí, cara. Loco. Aí ferrou bonito. 1x0 para o Porto, molecada. Final de primeiro tempo. 1x0 para o Porto, rapaziada. Uma falha monstruosa da nossa zaga. Ah, molecada. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Bora lá. Vamos atrás do resultado. Agora a bola é nossa. 1x0 para o Porto. Boa, Denair. Boa. Esse joga muito, velho. O Denair está jogando demais. Isso é louco. Ah, velho. Eu não acredito. Eu não acredito, cara. Como a nossa zaga falha, velho. Tem jogo que falha demais, cara. Olha. Boa, Marcelo. Do céu, cara. Rapaziada, tomou. Levando uma entubada do Porto aqui. 2x0, hein? Vai, Fekir. Nossa, cara. Bateu mal pra caramba ainda. Ih, cara. O Coronar se machucou ali, hein? Olha. Olha, esse Denair joga demais. Monstro. Traoré. Recebeu o Fekir. Ah, mano, na hora do chute, fui travado, velho. Vai, Fekir. Faz o gol. Nossa, mano. Do céu. Que rolo. Final de jogo, molecada. Perdemos novamente, molecada. 2x0 pro Porto. Cara, vamos ver como é que ficou. A gente tava com uma posição favorável lá no nosso grupo F. Vamos ver como é que ficou aí. É preocupante a situação. Nós perdemos aí o segundo jogo consecutivo, cara. Isso não pode acontecer. Real Madrid vencendo do Ajax aí por 3x1, molecada. O Tottenham também ganhando por 3. O Porto vencendo por 2. O Atlético de Madrid vencendo por 4. O Basel vencendo por 2. O Liverpool por 3. Olha só a placar elástico tirando o Celtic aí que ganhou do Roma por 1x0. Caímos pra terceira posição, molecada. O Porto conseguiu. Cara, o Porto, pelo saldo de gols aí, o Porto nos passou, cara. Ai, ai, ai. Ai, deixamos o adversário motivado e não conseguimos lidar com ele. É, molecada. Infelizmente, sofremos aí a nossa segunda derrota consecutiva. Será que é uma crise que tá se instalando aí no Lyon? Caímos aí pra terceiro no grupo F. Caímos para quarto no Ligue 1. E agora, o que será do Lyon, molecada? Vamos ficar sabendo isso daí no próximo episódio, porque eu vou terminar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve no canal aí pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. Compartilha aí o vídeo com os seus amigos nas redes sociais, isso ajuda bastante, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero ver você na próxima. Muito obrigado pra você que assistiu até o finalzinho, sofreu aí com a gente, beleza, rapaziada? Um abraço, valeu, tchau!